Bom, essa perspectiva idealizada do povo brasileiro, ela já foi bastante criticada, principalmente posteriormente, né? Em revisões, algumas autocríticas dos próprios envolvidos, outras de estudiosos. Sérgio Paulo Rouanet, ele escreveu, ele tem aqui um parágrafo bem interessante de crítica dessa visão, revelando que o povo, conforme visto por essa geração, era um povo ou, por um lado, totalmente ignorante, quer dizer, um povo visto como tabula rasa para a pedagogia revolucionária, né? Então, a conscientização e a mobilização desse povo, que é o que a gente vê justamente em Barravento, através da ação do Firmino, mas, por outro lado, esse povo teria um outro aspecto, né? Esse duplo caráter. O outro aspecto seria já uma sabedoria raiz. Então, por um lado, esse povo é profundamente ignorante, por outro lado, esse povo é profundamente sábio, de uma sabedoria natural, primitiva, aquela ideia de um povo não contaminado pela modernidade urbana e capitalista. E essa sabedoria tradicional desse povo está revelada em sua cultura, né? Isso a gente vê muito forte em Barravento, a gente vê isso em Um Dia na Rampa, conforme a gente já falou aqui. Então, na capoeira, na roda de samba, mas também na religiosidade popular, que era vista de uma maneira um pouco ambígua por essa geração. Pelo menos pelo Glauber Rocha, né? Conforme estudiosos já indicaram. O Ismael Xavier fala sobre isso. O Glauber, em Barravento, ele tem uma visão bastante negativa da religião, né? A religião vista como o ópio do povo, aquela visão bastante simplista mesmo da religião dentro de uma perspectiva marxista. Então, a religião aparece como um elemento negativo, né? Na vida daquelas pessoas, aos olhos do Glauber Rocha e aos olhos do personagem do Firmino, que representa o ponto de vista do diretor. Muito bem. Mas, por outro lado, o Glauber filma com bastante encanto os rituais populares, né? Seja a roda de samba, seja a capoeira, sejam os rituais religiosos. Aí, das religiões de matriz africana, de matriz afro-brasileira. Então, existe aí também, apesar de ser contra o papel social que a religião exerce, a religião também faz parte da cultura, da vida daquelas pessoas, tá? E é isso que o Sérgio Paulo Rouanet vai falar aqui. Ele diz... O povo, nos anos 1960, era visto, seja como uma massa inerte, um culta despolitizada, cuja consciência política precisava ser despertada por sua vanguarda, que era formada por estudantes e intelectuais urbanos. Seja como um povo já de posse de si mesmo, portador de uma sabedoria espontânea, sujeito a fundamento da ação política. Havia um povo que ainda não é, e deve ser objeto de uma pedagogia, e um povo que já é, e deve ser o objeto de uma escrita, porque a sua voz é a voz da história. Bom, com isso, o que se cria muito forte naquele cenário cultural pré-golpe militar é uma polarização entre artistas e intelectuais, uma polarização bastante radical mesmo, entre artistas engajados politicamente na construção da Revolução Brasileira e os artistas tidos como alienados, os artistas mais ligados ou a indústria cultural que estava começando a se desenvolver no Brasil, com o advento e o crescimento da televisão principalmente, ou artistas populares que não fazem parte da indústria cultural, mas não faltam pouco dos movimentos engajados, artista popular no sentido propriamente dito mesmo do termo, tidos como alienados, certo? E essa polarização era colocada como um imperativo mesmo para os artistas se engajarem, quer dizer, você é músico, você é cineasta, você é de que lado está? A favor ou contra esse movimento? E o fundamental do porquê nós estamos falando de tudo isso, a Tropicália vai bagunçar essa polarização, essa palavra mesmo, muito boa, bagunçar, essa dicotomia entre engajamento e alienação, de que maneira? Ela vai misturar, ela vai promover choques paradoxais entre esses termos, ela vai assumir, por um lado, tanto essa perspectiva crítica, essa perspectiva anticapitalista, quanto uma perspectiva comercial mesmo, industrial, sem medo, sem a menor vergonha. O tropicalismo, de maneira bastante antropofágica, como a gente já citou, pensando na velha antropofagia modernista de Ossor de Andrade, o tropicalismo vai então trabalhar nessa dimensão política, crítica, mas também numa dimensão comunicativa. A ideia é você não mais ser aquele artista engajado, o que pressupõe que você deva ser, utilizar-se de uma estética experimental, ou uma estética mais culta, correndo o risco de perder a comunicabilidade com o povo mesmo, de modo que você acabe pregando para convertidos. Esse é um problema que vai acontecer, em relação às atividades culturais e artísticas promovidas pelo CPC, como a gente vai ver na sequência. Acaba circulando muito entre aquele público mesmo, universitário, de classe média, urbana, intelectualizada, culta, e o povo acaba não tendo acesso àquilo, acaba não se interessando. Então, o que adianta você construir uma revolução dessa maneira? Isso fará parte da autocrítica dessa mesma galera, e a gente vai ver essa autocrítica, inclusive esse problema de comunicabilidade com o povo, a gente vai ver isso claramente em terra em transe. Enfim, a Tropicália, então, ela vai buscar se aproximar mais do povo, mesmo que sejam através dos dispositivos da indústria cultural, assumindo os elementos da indústria cultural, mas sem deixar de lado a perspectiva crítica. A bagunça dessa dicotomia, muito interessante, um dos conceitos mais interessantes da Tropicália, essa união de contrários, paradoxal, antropofágica mesmo. Bom, esse romantismo revolucionário e sua imagem idealizada, sua busca por esse povo brasileiro idealizado, fazia parte do programa escrito mesmo do Centro Popular de Cultura, escrito pelo Carlos Estevano, sociólogo, membro ativo, um dos líderes do CPC. Bom, a gente tem aqui um trechinho que traz uma definição, uma orientação bastante rígida e simplista também, isso será objeto de muita autocrítica e crítica depois. Essa divisão bastante ortodoxa entre arte do povo, arte popular e arte popular revolucionária. No entanto, a gente vê essa divisão de maneira muito clara em muitos filmes, do Cinema Novo, em peças teatrais, na música, por exemplo, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, na MPB pré-tropicalista, que também buscava engrandecer esse homem, principalmente o homem rural brasileiro, essa imagem romântica do homem do campo. Bom, a definição de popular passou a ter um interesse central para artistas e intelectuais do CPC. Um dos principais teóricos, Carlos Estevam, distinguia três categorias gerais de cultura não elitista ou popular. Arte do povo, arte popular e arte popular revolucionária. A arte do povo denotava que as práticas culturais eram organicamente ligadas à vida material cotidiana das comunidades, como a música folclórica, as danças tradicionais, o artesanato e a religião popular, que é justamente o que a gente vê em Barravento, de modo muito claro, e também em Um Dia na Rampa. Do ponto de vista de Estevam, a arte do povo nunca ia além de uma tentativa tosca e desajeitada de exprimir fatos triviais, sem outra função que não a de satisfazer necessidades lúdicas e de ornamento. Ele desdenhava igualmente a arte popular, criada e distribuída por profissionais da indústria cultural, como música de rádio, novelas e filmes, baseados em romances, aventuras e comédias leves. Estevam rejeitava a arte popular como uma distração, uma forma de entretenimento escapista para as massas. Cara, está muito claro aí o populismo, a demagogia do CPC. e de modo geral dessa galera, desse ambiente artístico e cultural pré-golpe militar. Com a melhor das intenções, claro. Mas, falando pelo povo, construindo, antes de mais nada, uma imagem romântica, bastante idealizada de povo, sem ouvir esse povo, sem dar a palavra a esse povo, sem buscar saber ir até esse povo. O que é um fato de difícil solução. Tendo-se em vista que essa galera era de uma classe média urbana, intelectualizada. Hoje em dia, a gente diria as bolhas sociais. Como sair dessa bolha e ir até esse povo? Conhecer esse povo e dar voz a esse povo ao invés de falar em nome desse povo. É um problema que continua até hoje. Mas naquela época era muito mais difícil mesmo. Bom, tentativa tosca e desajeitada, ornamento, quer dizer, ele usa palavras muito fortes mesmo. A gente não encontra, talvez vocês possam perguntar, poxa, mas que maneira mais desrespeitosa até se referir à cultura popular. A gente encontra isso em Glauber Rocha? Glauber Rocha seguia risca isso? Não. Daí a riqueza do Glauber Rocha. O Glauber Rocha ele vai fazer, como a gente vê claramente isso em Barra Vento, um julgamento bastante negativo de certos aspectos da cultura popular, especificamente a religião, a religiosidade popular. mas ao mesmo tempo ele vai mostrar isso com muito encanto, com muita fascinação. Muito bem. E por outro lado, o desprezo em relação a artistas da indústria cultural. Isso no caso do cinema a gente vai encontrar bastante em relação ao José Mogi Camarins, o nosso eterno Zé do Caixão, que buscava fazer filmes de gênero mesmo, filmes dentro de todos os parâmetros do cinema industrial para atingir o povo. Como ele dizia, era o que o povo gostava. E o Mogi Camarins vai ser totalmente desprezado, de modo geral, por essa intelectualidade. Como um artista popular, um artista com pretensões industriais. Enfim, entretenimento escapista. mais uma vez, a Tropicália, ela vai buscar desfazer essa dicotomia. Ela vai buscar trabalhar ao mesmo tempo com a arte do povo, a arte popular e a arte popular revolucionária. os três elementos a gente encontra na arte tropicalista, a gente encontra em filmes inspirados ou que possam dialogar com o tropicalismo. Principalmente no cinema marginal. tá bom? Bom, vamos ver agora uma cena de Couro de Gato, curta-metragem dirigido por Joaquim Pedro de Andrade e que faz parte do longa Cinco Vezes Favela, produzido pelo CPC, que é um conjunto de cinco curtas-metragens dirigidos por cineastas diferentes, todos com a mesma proposta do romantismo revolucionário do CPC, com aquela proposta de fazer uma arte popular revolucionária. que é uma arte Obrigado. Bom, os episódios de Cinco Vezes Savela, eles têm uma qualidade um tanto irregular. Os dois melhores dos cinco curtas-metragens presentes ali são Couro de Gato, do Joaquim Pedro, e Pedreira de São Diogo, de Leon Hirsman, que a gente vai ver aqui e analisar na sequência. A qualidade artística mesmo desses dois curtas é, gritantemente, melhor do que os restantes. Muito bem, o que a gente tem aqui? Na verdade, Couro de Gato foi realizado em 1960, ou seja, é uma produção independente de Cinco Vezes Savela, não foi comissionado para o filme. Foi realizado antes, teve uma circulação internacional boa, recebeu alguns prêmios internacionais, e aí foi incluído no Cinco Vezes Savela para dar aquela bombada no filme, para jogar aquele hype. Enfim, o que a gente tem aí? O filme tem uma pegada bastante neorrealista, pensando no neorrealismo italiano, câmera na rua, filmando o dia a dia das classes populares, das classes mais pobres mesmo. No caso, aí a gente tem alguns garotos, meninos, das comunidades nos morros cariocas, que na véspera do carnaval, em época, vem se aproximando do carnaval, esses meninos eles vão às ruas para tentar caçar gatos, isso mesmo, gatinhos. Para que? Como já dizia o velho Luiz Melodia, na verdade, essa versão, nós temos algumas versões maravilhosas, essa música, Negro Gato, a gente tem a versão do Luiz Melodia, e a gente tem o original de Roberto Carlos, queria minha pele para fazer tamborim, é isso mesmo. Então, esses meninos vão tentar pegar gatinhos na rua para levar para o morro, para lá, enfim, pegar a pele e usar para fazer tamborim. E aí, um desses meninos, ele rouba um gato de uma mulher rica, da região do asfalto, como dizem os cariocas, né? E aí, essa mulher rica, ela pega o motorista dela e vai correndo atrás, chama a polícia, enfim, e aí, quando a gente chega no pé do morro, a gente tem uma cena que é uma representação incrível das tensões sociais no Brasil. E é por isso que esse episódio e o do Leon Hirschman são os melhores do filme, porque, apesar deles trabalharem de maneira bastante ortodoxa com a cartilha do CPC, aquela cartilha revolucionária do CPC, eles trazem uma profundidade, uma expressividade no trato das questões sociais e na construção dos personagens também, e das situações vividas por esses personagens. Então, não é nada esquemático, puramente didático, panfletário, tem uma qualidade artística que fala mais alto, que trabalha junto com a proposta crítica revolucionária mesmo, mas não dá para deixar de lado o quesito artístico. Aliás, isso é algo que vai ser também objeto de crítica e de autocrítica, anos mais tarde, anos mais tarde, depois do golpe militar. Bom, que cena que é essa? Maravilhosa. É o que a gente tem aí no quadro, no primeiro print, no primeiro frame. No pé do morro, a gente tem a mulher rica, a gente tem o motorista dela e a gente tem um policial. Então, eles vêm perseguindo o menino, carregando o gatinho no colo, mas quando chegam no pé do morro, o menino, logicamente, ele sobe correndo, já se embica no meio das casas, lá dos barracos, na favela e some. E nisso vem descendo o morador dali, que é o Milton Gonçalves, inclusive. O Milton Gonçalves novinho, bem jovem mesmo. Ele desce e aí a gente tem esse verdadeiro tour de force. A gente tem essa imagem fortíssima, essa tensão expressivamente incrível entre o morador do morro, negro, olhando, jogando um olhar muito duro, muito incisivo, ameaçador, mas no fundo não tanto ameaçador, um olhar de defesa mesmo, no sentido de vocês vão subir aqui mesmo, vocês vão mesmo invadir a nossa área, e lá embaixo, a mulher rica, o policial e o motorista, com olhares bastante de preocupação e receio mesmo. E aí o que acontece? Eles não sobem, não vão subir o morro. Quer dizer, eles vão entender o desafio jogado, vão entender os limites, impostos claramente pelo olhar do personagem de Milton Gonçalves. O policial olha para a mulher, dá aquele olhar de que, olha, já era, assim, sinto muito, mas agora não tem mais o que fazer. O menino subiu o morro e daqui em diante a gente não vai. E o filme termina, quer dizer, termina não, na verdade, tem um outro desenvolvimento depois, acompanhando o menino e o gato, que é muito emocionante, é, assim, não vou dar spoilers, vejam esse filme, tá? Ele, enfim. E olha só que interessante também, como a gente já tinha visto em Barra Vento, do Glauber, ver, né, esse recurso de estilo, de, esse contraplonger, né, sugerindo um engrandecimento do povo, tá? Do homem do povo, das classes populares, do Brasil. É o que a gente tem aí também, né, Milton Gonçalves no pé do morro, inclusive, então não é um contraplonger qualquer, tá? Ele tá junto de uma questão do cenário mesmo, tá? Quer dizer, no Rio de Janeiro, as classes mais proletárias que habitam as regiões mais altas, né, então você tem aí, neste plano, o Milton Gonçalves em contraplonger, e no último plano do trechinho que a gente viu, o menino, já no alto do morro, tá? O menino segurando o gatinho da mulher rica. Enfim, esse trecho que a gente viu não é só o contraplonger, né, você tem todo um jogo de oposições, um jogo de forças contrárias aí, que expressam muito poeticamente, muito cinematograficamente, as tensões sociais no Brasil, né, um jogo entre o alto e o baixo. No caso do Rio de Janeiro, o baixo, o asfalto, né, as classes mais altas e o alto, as classes mais baixas, tá? Você tem uma, essa inversão mesmo, né, o baixo que está no alto, o alto que está no baixo, em termos de desigualdade social, tá? E é a mesmíssima oposição, também trabalhada de uma maneira muito poética, que a gente vai ver agorinha na sequência em Pedreira de São Diogo, de São Diogo, do Leon Hilsman, que também está no Cinco Vezes Favela. Vamos lá, então?